Música Vem, assim como estás, fará adorar Vem, assim como estás, sentindo o Pai Vem, toda língua confessará ao Senhor Todo joelho se tocará Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, para Ele, meu coração Vem, assim como estás, fará adorar Vem, assim como estás, sentindo o Pai Vem, toda língua confessará ao Senhor Vem, toda língua confessará ao Senhor Todos velhos se dobrará Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá Vem, toda língua confessará ao Senhor Vem, toda língua confessará ao Senhor Todos velhos se dobrará Vem, toda língua confessará ao Senhor Todos velhos se dobrará Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, toda língua confessará ao Senhor Vem, toda língua confessará ao Senhor Vem, assim como estás perdido Vem, vem, vem Assim como estás Vem, vem Vem, vem Essa é a hora da adoração Vem Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, assim como estás sentindo o Pai Vem Esta é a hora da adoração Vem, vem Para a Ele teu coração Vem, vem Vem, assim como estás sentindo o Pai Vem, vem Toda língua confessará ao Senhor Todos os velhos se dobrarão Mas aquele que a ti escolher O tesouro O maior terá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Toda língua confessará ao Senhor Todo os velho Vem, vem Que a ti escolher o tesouro O maior terá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Assim como estás Vem, vem Vem, vem Vem